Eu sempre achei difícil te definir. Primeiro veio o amigo, e por mais que fôssemos grandes amigos, ainda parecia pouco. Depois veio o namorado, mas namorado não era a definição certa pra você. Agora vem marido, e ainda assim me faltam palavras. Então eu percebi que Mateus significa presente de Deus. E é isso que você é, o meu presente perfeito, feito só pra mim, me dado pra amar, cuidar e proteger. Você é sempre muito mais. Eu prometo pra você, pro nosso Deus, pros nossos pais, te amar, te cuidar, ser fiel a você, ser seu suporte, estar do seu lado nos momentos bons e ruins. Fazer valer cada palavra bíblica. Quem ama é paciente e bondoso, não é orgulhoso, nem invejoso, nem vaidoso. Quem ama não é egoísta, nem guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o certo. Quem ama nunca desiste, suporta tudo com fé, esperança e paciência. E esse amor nunca acaba. Tchau. E quem diria, olhando para trás, esquece história. Ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa e de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chama em todos para ver, faça um grande festa, nasceu o amor. Tragam cores para enfeitar, só palavras não poderão contar. O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E é elícia a mão, veja o brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora para acabar. E é elícia a mão, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Chama em todos para ver, faça um grande festa, nasceu o amor. Tragam cores para enfeitar, só palavras não poderão contar. Milena, hoje é o nosso grande dia. Durante essa semana eu fiquei pensando no que já vivemos até aqui e nesse grande passo que estamos dando. Estamos deixando nossas casas, nossas famílias que nos deram tudo o que precisamos. E estamos prestes a formar uma nova família. Será só nós a partir de agora. No mundo de hoje, casar é um desafio, algo que deve ser deixado para depois ou às vezes nem vale a pena. Porém, na contramão desse pensamento, creio intensamente que esse é o plano de Deus para nossas vidas. Creio que esse é o momento pensado por Ele e creio que com Deus na fundação do nosso relacionamento, nossa união será como um cordão de três dobras que, como falado por Salomão, não se romperá com facilidade. Você sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer, me alertou quando eu estava errado, codoou de mim quando eu passei por gripes severas, me motivou a alcançar meus objetivos e me amou incondicionalmente. Isso tudo e muito mais me fazem ter certeza que você é a mulher certa para mim, a mulher da minha vida. Por isso, na frente de todos aqui e do nosso Deus, prometo te amar, cuidar de você, te motivar a alcançar seus sonhos, te ajudar com seus medos, te fazer feliz e viver o casamento que Deus pensou para nós. Te amo e te amarei para sempre. Se Fool's Chrome Ome 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 Traga cada dia mais amor Quando você me encontrou, eu estava tão blindado Meu sin was before me, I was swallowed by pride But out of the darkness, you brought me to your light You showed me new mercy and opened up my eyes From the day you saved my soul Till the very moment when I come home I'll sing, I'll dance, my heart will overflow From the day you saved my soul When a brilliant life is all around And endless joy is the only sound Oh, rest my heart forever now Oh, in your arms I'll always be found From the day you saved my soul Till the very moment when I come home I'll sing, I'll dance, my heart will overflow From the day you saved my soul My love is yours My heart is yours My life is yours Forever My love is yours My heart is yours My heart is yours My life is yours Forever For my heart is yours Before I come home I was turned my heart